God of War lança agora dia 20 de abril e diferente dos outros títulos da franquia, esse é um game bem diferente. Tanto em relação ao personagem principal, nosso querido Kratos agora com barba, mas também por toda a jogabilidade e mecânicas do game que estão bem diferentes. E é por isso mesmo que a gente traz aqui um guia de iniciantes pra você se dar bem desde o começo no novo God of War. Se você quiser saber a nossa opinião sobre God of War depois de já ter zerado o game, clica no izinho aqui na tela pra conferir esse vídeo e outros conteúdos que a gente já trouxe sobre o game aqui no canal do Bay Contástico. Fora isso, não se esquece de se inscrever aqui no canal e também assinar o sininho de notificação pra não ficar de fora de nada que a gente traz aqui todo dia no YouTube, se você gosta de games, se você gosta de cinema, cultura pop em geral, enfim, o seu espaço é aqui no Bay Contástico. Dito isso, agora sim, vamos pra lista aí com o guia de iniciantes em God of War. Bom, como eu disse, esse é um God of War bem diferente, mas vamos começar aí com uma dica que serve tanto pra esse quanto pra outros títulos aí da franquia. God of War é um game que valoriza demais a exploração, por isso mesmo, independente se a história desse God of War é um pouco mais linear do que a dos outros, explore bem o ambiente e todo o mapa que existir ao seu redor pra achar tanto baús com dinheiro disponível e guardado, como também outros itens e melhorias pro teu personagem. Você não vai ter uma experiência necessariamente negativa se você não explorar o game e quiser ir direto pro final, mas quem explora, sem dúvida nenhuma, ganha vantagem ao longo do gameplay em God of War. Apesar da exploração ser um aspecto bem interessante nesse novo God of War, o game não faz um bom trabalho assim em te ajudar a escolher ou a lembrar de cantos inacessíveis do mapa em que você precisa voltar em uma parte futura aí da jogatina pra poder destravar a partir de alguma habilidade nova que você ganhou. Por isso mesmo, o melhor companheiro de Kratos nesse jogo não é necessariamente o filho dele, mas sim um bloquinho de anotação. É isso mesmo, anota no papel aqueles pontos no mapa e nas áreas em God of War que você por algum motivo quer voltar em um momento futuro aí pra desbloquear ou pra explorar mais. Não espere que o jogo vá lembrar você, nesse jogo aqui a coisa é um pouco mais complicada pra você que quer explorar tudo que o jogo tem pra oferecer. Sem dar spoiler nenhum sobre a história de God of War, chega um dado momento no game que você consegue a habilidade de atacar múltiplos inimigos de uma só vez, o bom e velho ataque diária. Preste bem atenção, esse tipo de ataque não é necessariamente obrigatório, já que você pode substituir ele por outros ao longo do gameplay, mas o conselho que a gente dá aqui no Becontactual é que você use bastante ataques diária ou valorize esses ataques, melhorando eles aí ao longo do tempo, já que os inimigos cada vez mais em God of War ficam mais difíceis e acabam meio que tentando te cercar de todos os lados. Já que esse é um game que não tem uma câmera muito aberta e que não te permite examinar todo o campo de batalha pra escolher melhor como você vai atacar, é importante ter ataques diária pra muitas vezes afastar ou pra limitar, digamos assim, o acesso dos inimigos a você. Ataques diária são ataques válidos em God of War pro Playstation 4. Um dos aspectos que eu, sei lá, menos gostei ou mais limitantes, assim, de God of War pro Playstation 4, Sem dúvida nenhuma, são as animações de morte instantânea dos inimigos que ficam atordoados. Você pode, ao atordoar um inimigo, apertar o R3 e dar nele um meio que um ataque final que parte de uma animação e que finaliza aquele inimigo pra ele nunca mais voltar pro campo de batalha. O problema é que essas animações, elas são tanto muito lentas às vezes, quanto muito repetitivas. Basicamente, só tem uma única animação de morte instantânea por tipo de personagem. O conselho, então, que eu dou pra você nesse item aqui do guia pra God of War é evitar essas animações. Ou evitar ataques aí que deixam o inimigo atordoado por inteiro. A não ser que existam inimigos que não sirvam pra matar com o seu machado, que é a arma principal aí de Kratos, tente sempre usar o machado pra eliminar os seus inimigos, evitando que você perca tempo com as animações meio repetitivas das mortes instantâneas em God of War. Bom, a última dica que eu dou pra vocês talvez seja a dica mais engraçada ou divertida desse guia pra iniciantes em God of War. E é uma dica que gira em torno do item que eu mais gostei de usar durante toda a minha jogatina em God of War, que é claro, o machado Leviathan aí de Kratos. A dica é bem simples, lembre-se sempre que o Leviathan vai e volta toda vez que o Kratos lança ele contra os seus inimigos, ou lança ele aí, sei lá, pra resolver algum tipo de puzzle na jogatina com o game. E isso é importante por quê? Porque às vezes quando ele retorna, ele tanto quebra itens que estão difíceis de alcançar, como ele também inflinge dano em certos inimigos. Então uma estratégia super legal é usar o machado lançando ele pra frente e trazer ele de volta pegando os inimigos desprevenidos em suas retaguardas. É uma dica muito importante essa que pouca gente se liga até zerar o jogo. Bom, mas essas foram apenas 5 dicas de um mar de outras aí que existem pra jogar melhor e se dar bem no começo de God of War pro Playstation 4. A gente quer que você coloque aqui nos comentários, ó, outras dicas que você vem encontrando aí pela internet ou que você vem descobrindo também durante o gameplay com o God of War. Além disso, não se esquece, é claro, de dar aquele tapa no like pra ajudar na divulgação desse vídeo se você curte esse tipo de conteúdo aqui no canal do Bacon. E se você ainda não é inscrito, cara, tá esperando o quê? Se inscreve aí pra fazer parte de um canal que traz todo dia um conteúdo novo, seja sobre games, seja sobre cultura pop, aqui no YouTube, beleza? Meu nome é Davi, vou ficando por aqui e a gente se vê por aí. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho